Eu queria dar como lido esse discurso que fala do Conselho Nacional do Ministério Público que implantou uma campanha pela paz contra a violência em todo o país. A gente está se irmanando a esta campanha, nós participamos no dia 25 de novembro de uma grande caminhada em São Luís com as entidades envolvidas, de certa forma que isso aqui visa conscientizar a sociedade brasileira na intenção de reduzir a criminalidade. Por isso o Ministério Público criou esta campanha e diz, conte até 10 para não cometer um crime. Eram essas minhas colocações e demais explicações, está aqui o nosso discurso, o qual eu peço para que seja colocado na íntegra nos andares desta casa. Obrigado.